O atendimento presencial neste shopping, localizado na zona oeste da capital, esteve assim, parcialmente movimentado. A movimentação de pessoas foi controlada com base nas notificações e medidas estabelecidas na praça de alimentação pelos restaurantes internos. A praça atua somente com 50% da capacidade, ou seja, a gente demarcou mesa sim, mesa não, para que o cliente mantenha a distância e evite a aglomeração, além de toda a parte de higienização mais intensificada. Nas praças de alimentação e nos restaurantes, as mesas e cadeiras foram sinalizadas para garantir o distanciamento recomendado entre as pessoas. Com a reabertura dos comércios, desde o dia 1º de junho, a movimentação da população nos shoppings da capital também voltaram gradualmente nesta segunda-feira, após o decreto do governo do Estado para a segunda fase de reabertura do comércio, com a volta dos restaurantes, cafés, padarias e fast food. Além de todos os cuidados que a gente toma inicialmente há duas semanas, como a aferição de temperatura em 100% dos clientes, uso obrigatório de máscara por parte dos funcionários, lojistas, o aumento de totens de álcool em gel em todo o redor do shopping, a intensa higienização que a gente fez diariamente e constantemente no shopping, agora as praças de alimentação também tem um cuidado especial.